Galera, olha essa grande novidade que eu estou trazendo pra vocês. Já pensou em ficar com aquela barriguinha trincada pro verão? Ficar com mais disposição, saúde e deixar os outros de boca aberta quando olhar pra você. Um sonho, não é mesmo? Por isso, estou em parceria com a Julia Cavalcante. Ela, em mais de 20 anos, estava presa a um corpo acima do peso. Ela tentava de tudo, mas não conseguia ter resultados. Mas, tudo mudou quando ela conheceu um doutor norte-americano e revelou pra ela uma receita secreta de uma tribo da Tailândia. Você quer ter esses mesmos resultados ou até melhores que o dela? Clique no link abaixo e veja a apresentação até o final. Mas corre, ela logo ficará fora do ar. E você, Carlinhos? Eu vou pegar influenciadores, vou pegar tudo, né? As marcas que são minhas, né? Que vem os Reuters, da grana que vem mensal. Esse nome é tão chique, Hotz. Hotz é o que? Do banco e do hambúrguer. E o hambúrguer e as publis, eu ganho muito em publis também. Sim. Muito, muito. E tem alguma coisa que você não faz? De jeito nenhum? Se o negócio for uma fraude, for enrolado, né? Pronto, talvez o negócio dos joguinhos agora. Não tá uma febre disso? Eu vou falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Porque eu acho bem pertinente. É jogo. É vício. Então, não é que você não faça. É como você faz. É deixar claro. As pessoas não vão deixar de jogar. Então, assim, eu tenho as minhas tias jogando o jogo do bicho toda semana. Vai pra feira. Entendeu? É jogo, né? E aí, tem várias fraudes dessas rolando. Tem muitas. Então, você vê patrocinados. Então, o que tá acontecendo comigo? Eu fazia alguma publicidade, sei lá, de shampoo, de alguma coisa. E a galera pegava aquele vídeo e usava a plataforma de joguinhos fraude. Patrocinando com a minha coisa. E aí, você vai, denuncia, blá, 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 blá. Aí eu fiz, caramba, estão pegando a minha cara e botando nenhum monte que são falso, que são fake. Então, vamos lá. Eu recebi a proposta de alguns que são sérios, né? Tipo assim, que estão na Globo, que o Galvão Bueno fala, que o Neymar fala, né? Que são gigantes e que já vem do exterior e que é jogo e que as pessoas... Meus amigos já jogam. E eu dizia assim, qual é o menos ruim? Porque tudo é jogo. Tudo você vai ganhar e você vai perder. Isso aqui, pelo menos eu ganho e blá, blá, blá. Digo, tá bom. Então, eu vou fechar com isso aqui, já que estão patrocinando minha cara em uns aí que são fraudes. E eu digo para as pessoas, gente, é jogo. Você perde e você ganha. Eu mostro, se eu mostro três vezes ganhando, eu mostro três vezes perdendo. Então, não é você não fazer, é você mostrar o que é a coisa. Porque eles vão jogar, eles vão entrar. Então, melhor do que estar usando a minha cara e colocando em alguns que não são reais, que é só para tirar seu dinheiro e roubar mesmo, estou mostrando um que eu acho que é o menos pior que as pessoas que estão no horário nobre da Globo, que tem muita gente gigante, que séria, fazendo. Aí eu me coloco. E tem aquela coisa também que eu falo, gente, tudo na vida é inteligência emocional. Que é o que você precisa ter em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, agora teve uma amiga minha, que ela é assalariada, e com a gente divulgando... Eu posso falar o nome da empresa, o Esporte da Sorte? Pode. É, estou falando do Esporte da Sorte. E daí ela foi, ganhou um dia 500 reais. No outro dia ela conseguiu ganhar 500 reais. Ela jogou 50 reais cada dia. E eu disse, amiga, para, você pode perder o que você ganhou. Eu, como seu amigo, lhe aconselho a você parar e só jogar daqui a um mês. Você fez o salário mínimo em dois dias. Então para, joga outra vez. Então tem gente que vai ganhando, aí fica aquela coisa que ganha... O cara é jogo, é viciado e é viciado. Eu jogo, eu jogo. Mas eu sei o dinheiro que eu posso gastar, que eu posso jogar. Eu sei o risco. Não é tirar da onde você não tem, sobrou, arrisca, pronto. É uma coisa que eu gosto, eu entendo. Eu acho que não pode mentir para as pessoas. Tipo assim, você vai ficar milionário. Você vai não ser o quê. No meio da sua vida, não. Diga a gente, é um jogo, tá? É um jogo, entendeu? Para muita gente funciona, para muita gente não funciona. Então vá sabendo o que é.